É que eu não queria ser feminista, eu não queria precisar mesmo de ser ativista, mas sendo mulher, eu creio que eu já nasci sabendo de querer lutar. Lutar contra o racismo que me caça a cada dia, lutar contra o machismo que me caça de forma fria, lutar pela minha existência na favela sem resistência e jamais trocar o meu extremismo pela santa paciência. O que o Islã trouxe pra mim, eu nunca tinha me interessado pela leitura, nem mesmo na escola, eu achava a leitura muito difícil. Então escutar pra mim tava muito mais fácil, assim. E aí às vezes as pessoas dizem que a poesia do Islã é uma poesia marginal, né? Porque a gente traz muita denúncia, e é muita denúncia de quem tá dentro da margem. Não é que o Islã tenha um padrão de escrita, não é que seja uma escrita sempre que denuncie, sempre que seja do punho cerrado, né? A gente fala também de amor, como o Islã avou amor, mas a gente vem também pra denunciar os acontecimentos que a gente vê na nossa sociedade, né? As transfobias, as homofobias, os racismos que acontecem, que ocorrem. A minha trajetória no Islã foi uma trajetória e é uma trajetória de salvação. Eu sou uma pessoa que vem da periferia, uma pessoa trans, preta. Eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia fazer um livro, por exemplo, né? E aí eu tenho já a minha primeira publicação, que é Abaixo da Luz do Sol, através da Impressões de Minas, né? E que onde a galera me viu foi no Islã, sabe? E também é um negócio que apresenta pra nós uma possibilidade de vida, uma outra possibilidade de trabalho, né? Então, há aí uma importância do Islã estar acontecendo nos espaços, né? E a gente não tem um lugar fixo, a gente sempre tá rodando a cidade, seja o Islã Clube da Luta, seja outros Islãs. O Islã, ele foi idealizado lá em Chicago, nos Estados Unidos, em 1986. É uma proposta em contrapartida pras pessoas conseguirem pararem pra ouvir poesia, né? As pessoas têm mais facilidade de ver as coisas quando às vezes estão em disputa, quando vale uma premiação. E desde então, o Islã veio pra cá, pro Brasil, se eu não me engano, em 2014, onde nós tivemos nossa primeira representante lá na França, que foi Roberto Estrela Dalva. E desde então, a gente vem fazendo essa trajetória aí, né? Minas Gerais já levou dois representantes nossos aqui mineiros pra representar o Brasil lá na França no Campeonato Mundial. Que o Islã, ele é mundial também, né? Ele tem eliminatórios estaduais e dessas eliminatórios estaduais tem as eliminatórias nacionais. Do nacional sai um representante pra representar a gente lá na França no Campeonato Mundial. A França, demônios e suicídios, cultura local, se comunicarão a gente tentar confundir. Que besteira nossa! Mas eu vou tu fecha um dia, mas me tornar realidade eu. Eu quero andar lado a lado com todas, mas eu não sei se todas querem andar lado a lado comigo. A sociedade não tá olhando cor pra cometer machismo, ela é pra mim pra cometer racismo. O primeiro Islã que eu vi foi aqui nesse espaço onde a gente tá gravando hoje, que foi o CRJ. Desde então, eu venho acompanhando o Islã e recitando as minhas poesias no Clube da Luta. O Islã Clube da Luta é uma competição de poesia falada que acontece em todo o Brasil, né? Em que os poetas, eles apresentam os seus poemas autorais e tem até 3 minutos e 10 segundos pra interpretar essa poesia da melhor forma. Só que a diferença do Islã pra algo que seja ligado ao teatro, à oralidade, o Islã, ele não aceita uma das regras, é não ter acompanhamento sonoro, musical, e nem também é elemento de cena, chapéu, óculos, algo que componha ali o corpo da sua poesia. Eu digo que nossa dívida histórica não pagou nem a metade, eu chamo todo meu corpo preto armado de revolução, e a gente ensina vocês direitinho como é que se bota fogo no casarão.